Música O maestro Carlos Eduardo Prates, que completaria 90 anos este ano, foi homenageado em mais uma apresentação do projeto Música no Museu. Prates, que faleceu em 2013, teve uma carreira de sucesso no Brasil e no exterior. Ele também fundou o COSIG, Centro Coral Sinfônico Infanto Juvenil, a primeira instituição sinfônica de caráter social do Rio de Janeiro. O concerto, que aconteceu no Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Estadual, foi produzido pela filha do maestro, Tânia Prates. Não tem palavras, realmente é um sonho realizado. E as pessoas me ajudaram em tudo, a gente fizeram doações, porque você sabe que sem dinheiro não dá para fazer nada, para a ajuda de custo dos músicos. A gente fez um movimento lindo, maravilhoso, todo mundo ajudou, os músicos ajudaram. Não teve uma pessoa que não me apoiou nesse processo. E está lotado, né? E assim, nossa, estou tão feliz. As pessoas estão fazendo sem cachê. Não tem uma pessoa que está recebendo cachê. Inclusive, músicos deram também apoio financeiro. Quer dizer, além de não trabalhar sem cachê, ainda não apoio financeiro. Então, quer dizer, uma coisa indescritível. Muito aplaudido pelo público, o show contou com músicos renomados de diferentes orquestras, como a Petrobras Sinfônica, o Cosige, a Orquestra de Cordas da Grota e a Orquestra da UFRJ, além da participação da meso-soprano Kismara Pesati. A regência ficou a cargo do maestro Michael Hein, genro do homenageado. Eu conheço ele, primeiramente, como meu sogro querido, que eu amei. Também como maestro, que me inspirou também para estudar a regência de orquestra. Para mim, é um prazer enorme. Não posso exprimir a minha felicidade agora para poder fazer isso neste lugar super simbólico aqui no Rio de Janeiro. Também é um ambiente muito lindo. Para o diretor do projeto Música no Museu, é uma alegria celebrar a obra de Carlos Eduardo Prates no Palácio Tiradentes, levando música de qualidade gratuitamente para a população. Ele também aproveitou para anunciar que o projeto Rio Arp Festival, que já se apresentou em importantes espaços culturais e históricos do Rio, vai ganhar uma turnê na Europa ainda este ano. Essa homenagem é das mais justas pela contribuição que ele tem à música clássica e na formação de jovens músicos no trabalho que desenvolveu durante toda a sua vida. Então, o Música no Museu se associa a essas comemorações, volta ao lindo Palácio Tiradentes, onde nós fizemos o encerramento em julho da primeira parte do 19º Rio Arp Festival. Um grande sucesso, lotado o plenário, lotado as galerias. E nós vamos também fazer a versão europeia em outubro, com concertos em cidades de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia e Itália. Olhe para mim, olhe para mim. Música 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 Música